A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. A Assembleia Geral perdeu sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões o seu MIT diante de atrocidades. As instituições de Bellwood desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. O Curitão даём elas caminham os colegiços públicos e linguagem muito sob o seu atual pesodominativo. Obrigada.